Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim incendiar Trás fogo do céu nesse lugar Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor É uma igreja renovada Pão santo reunido Famílias restauradas Pelo poder do teu Espírito Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Leva-me aonde os homens Necessitem tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de ti É uma igreja melhor Eu acho que é a esperança Onde é que é a esperança Onde é que é o teu amor aqui Onde é que é o teu amor aqui